Inovar sempre, para manter os clientes, manter, como você se preocupou, o design moderno até, das embalagens e tudo mais. Quais são as receitas para se manter no mercado há tantos anos, Odair? Você falou mesmo, inovar. Porque a gente passa algum momento que a gente acha que tudo está bem, que tudo está caminhando e que está tudo bem. Aí vem a concorrência. Aí vem a concorrência. Aí acontecem coisas internas que te motivam e tem horas que te desanimam, tem horas que te deixam mais preocupados, vamos dizer assim. Mas inovar é o importante. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E a gente, nessa nossa caminhada, eu agora, com a entrada, com o ingresso do Amil, cara, há sete anos, que ele está com a gente, completando agora esse mês, sete anos. Olha, amigo, vai colocar uma ideia com a gente. Isso, ele vai explicar também para vocês como é que foi a vida dele até a chegada. Mas veio também, chegou também por vontade dele. E era um momento mesmo que a gente estava precisando para... Porque ele veio, trouxe um novo fôlego, novas ideias, já, como se diz, mais inovadoras, algumas coisas criando, sendo um olhar que ele tem para algumas coisas que a gente já não tinha. Então, isso deu, assim, um suporte importantíssimo para a Lubimastro. Para o negócio. Para o negócio. É porque vocês, você vê, eles começaram com 40 anos, né? Isso, 40 anos. Então, eles regulam a idade do meu pai. É uma idade mais madura, uma idade que vocês poderiam, talvez, estar pensando em outras coisas e resolver. Tiveram a coragem, a ousadia de começar a empreender, que não é das tarefas mais fáceis e não foi para vocês. Não, meu pai, meu pai tinha 40 anos quando eu nasci. Então, eles devem ter idade parecida. Meu pai aposentou em 98. Então, olha, 11 anos. Pois é, 11 anos. Pois meu pai já aposentou, vocês estavam no começo da empresa, não está vendo? Que bacana. Como que é, Seu Dair, para você, assim, você que começou, foi ousado em começar aos 40 anos de idade, né? Com uma idade um pouco mais madura, mas teve essa ousadia. Foi um começo delicado, três anos ali dividindo as funções da empresa com as funções da casa. e hoje vê, na sua humildade, você pode dizer que não, mas sua empresa é uma referência naquilo que faz. Qual é o seu sentimento em relação ao que se tornou a Lubimaster? Olha, assim, eu até nem vejo com todo esse esplendor que você está passando para a gente, né? E vocês falam isso até em outras apresentações da matéria, né? Eu nem vejo com todo esse esplendor. Eu vejo que sim, que a gente fez alguma coisa. Estamos aí produzindo alguns diferenciais em produtos, sim. Tem produtos que têm diferenciais nossos no mercado. E, assim, eu vejo como algo realmente que foi conquistado. Eu tenho muito, como é que se diz, reconhecimento por isso, né? Por todos os motivos que a gente falou. Do pessoal que está com a gente. da minha gorda. É, que bonitinho. As pessoas que estão com a gente que tornaram isso possível. Então, isso a gente, às vezes, olha e vê. Puxa vida, que bacana, né? Fizemos, conseguimos alguma coisa. É. Então... E sem atropelar ninguém, sem não passar pelo processo, né? Não, não, não. Todo mundo tem espaço para viver. Todo mundo tem espaço para fazer, para criar. E o que diferencia é a forma como você se relaciona com tudo isso, eu acho. Como a gente se relaciona com tudo isso. E é sempre com agradecimento que eu tenho, né? Por todos. Isso é o segredo, né? Você vê. Grato. Sei grato. A equipe, a quem está fazendo também, junto com vocês, o sucesso que é a empresa. Exatamente. Você também, Márcia, tem esse sentimento de gratidão. Então, você que viu ali o marido lutando, ele chegando com o tambor, empurrando pelos queijos e tal. Sim, muito. Você perguntou se eu sempre, se eu tive alguma dúvida, né? Isso. Eu não tinha como ter dúvida. Porque eu via o trabalho dele, o empenho dele, a dedicação. Até de madrugada, ele lendo manual, gravando, para depois ouvir. Como é que eu podia ter alguma dúvida, né? Então, eu tenho esse agradecimento, sim, né? Porque a vida que ele nos proporcionava a todos e continua proporcionando. Tenho esse agradecimento com os funcionários, até eles, às vezes, falam, ah, a senhora é uma mãezona. Mas é isso aí. É você ter esse olhar também para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas isso que faz de vocês um sucesso, sabia? Obrigada. Eu vi lá o carinho que os colaboradores têm por vocês. O sentimento de gratidão no olhar, né? A gente está sempre, de certa forma, ajudando em alguma coisa ou outra. Agora, com a Milcar, nós estamos aí nesse processo de... Renovação. Não, seria os funcionários estão estudando. Ah, legal. Aprimoramento. Aprimoramento. Legal, legal. Eles estão estudando e... Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente tem esse reconhecimento e, em troca, o que a gente recebe? Os funcionários contentes, trabalham bem, motivados, né? Esse, talvez, é o segredo de ter uma equipe tão estável, né? Eu acredito que sim, porque o funcionário mais novo lá tem um ano e meio. Olha só. O mais novo. Um só. E são quantos colaboradores que vocês empregam? Na empresa temos dez, né? Dez colaboradores. É um timão, né? É. Na empresa temos dez. E esse de um ano e meio é um, porque depois dele, o mais novo, provavelmente uns oito, dez anos, né? Olha só. É. É uma galera que está há muitos anos com a gente. Poxa, que sensacional.